Esse é o Terror da Norte, zero um da putaria, povo Chamo a Lourinha Pink, cumpiu Filho da puta, tô safada Gosta de ser dona Pica dos Cria Gosta de ser xingada Gosta de ser dona Pento da 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 Gosta de ser dona Pica dos Cria Gosta de ser xingada Gosta de ser dona, penta, 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 p E botar a cara fica assim, caralho Passa a visão, TJ Oi, esse é o DJ Mike Hall O preferido de hoje Caralho, como que vamos? E botar a cara fica assim Passa a visão, TJ Passa a visão, TJ Passa a visão, TJ